A CIDADE NO BRASIL Eu sou Carliusa, sou a mulher do cacique, sou professora da escola, sou responsável pela organização da escola, ajudo ele nessa parte da organização da aldeia. É, falando um pouco da nossa vinda, da casa, da nossa chegada da Bahia, é, a gente chegou aqui em 2017, né, a sua força terra. A CIDADE NO BRASIL A gente veio da Bahia porque era um lugar muito seco, muita violência, então a gente começou a procurar lugar melhor e a gente achou essa terra e graças a Deus deu certo. A CIDADE NO BRASIL 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 E dizer que hoje nós estamos bem, estamos bem, mas na luta ainda, não dizer que nossa luta acabou, porque para nós indígenas a luta nunca acaba, todo dia é dia de luta, todo dia é luta, porque nós não somos ouvidos como nós queremos. Ainda tem gente que não quer nos ouvir, ainda acha que é rodar e tem que comer, então a gente tem que lutar bastante, nossa luta nunca acaba. Todo dia é dia do índio, todo dia é dia do índio, então todo dia eu estou aqui, todo dia eu estou aqui, todo dia nós estamos aqui, todo dia nós estamos na luta, todo dia nós estamos cobrando, todo dia nós somos pisados, todo dia nós sofremos preconceitos, então a gente tem que se fortalecer e não se fraquear, e hoje a nossa brincadeira de hoje foi para mostrar e gritar, existe, nós estamos aqui. Porque hoje, se nós não mostrar o que nós somos para o país inteiro, muitos não conhecem e aí pensam que a gente não existe, porque para eles só existe aqueles índios que está lá sem o contato com o não índio. então hoje, graças a Deus, a gente tem um contato com todos eles e uma boa igreja que tem bons apoiadores e se nós não tiver isso, não somos nada, então hoje nós estamos todos juntos. Tchau. 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 Tchau.